Como é que tá a sua visão sobre você hoje? Você tá com uma visão nítida, como aqui é do centro? Você tá embaçado, como aqui é essa do lado? Cores distorcidas, como em cima, toda quadriculada, muito de perto? Enfim, como é que você tá se vendo hoje? Eu fiz essa pergunta pra saber se vocês estão tendo clareza quando vocês estão se olhando. Porque a maioria das vezes, os nossos problemas de autoestima e os problemas práticos que a gente tem na vida, eles surgem porque a gente não tem clareza de quem nós somos. Fica que nem aquelas telas que eu mostrei, tudo distorcido. Se você tá olhando o problema de perto demais e você não consegue ver uma solução, porque você tá olhando muito de perto, às vezes você tá vendo tudo desfocado, e às vezes você tá se vendo dessa forma, com as cores erradas, enfim, você não tá tendo clareza e nitidez de quem você é pra poder resolver os seus problemas. Por isso que eu falo que autoconhecimento é um passo fundamental da autoestima e pra você sobreviver na sua vida diária. Então, analise os seus sentimentos. Se tá com dificuldade de ter distanciamento, eu aconselho muito a prática de meditação, de técnicas de meditação, porque elas ajudam a limpar a sua mente e você criar um afastamento. Mas, principalmente, analise sempre você, seus sentimentos e, principalmente, o que você quer. Porque o que você quer vai te guiar para as coisas incríveis na vida.